show sujeira oferecimento limpando casa limpa que renova meus amores até na chuva eu vou na casa de vocês para entregar os produtos limpando até na chuva agora eu quero que vocês falem show chuva show sujeira fala tudo junto fala fernando fernando fala show chuva show sujeira não 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 consegue é o seguinte gente maria do carmo prado mandou mensagem pra gente e arrasou no show sujeira olha só gente show sujeira show sujeira show sujeira arrasou não arrasou então o que que a gente fez viemos aqui na casa dela eu tô chegando eu acho que é ela que tá aqui me esperando tomando chuva também é você maria do carmo eu trouxe chuva pra cá menina você tá boa muito prazer prazer é todo tudo bem como é que a senhora tá a primeira vez você mandou já ganhou a primeira vez sortuda menina ai tomara que eu sei só tudo primeira vez que eu tô ganhando aí eu vou abrir as portas então para você dessa sorte né a partir de agora vai ganhar muita coisa eu creio que eu ganho então menina que bom agora você mandou lá pra gente você falou três vezes show sujeira difícil falar não é difícil é um trava-língua né mas eu falo assim o pessoal de casa que eu tenho um truque se você der uma pausa no show pra falar o sujeira você consegue falar três vezes tipo assim ó show sujeira show sujeira show sujeira você dá uma ênfase no show entendeu dá um show dá um show no show entendeu então treina aí de novo aqui a gente já viu seu áudio já tá valendo mas treina aí eu tava até com a boca cheia pelo jeito tava com a boca cheia para falar show sujeira vai fala show sujeira três vezes aí maria do carma de novo para nós aí será que eu consigo tá nervosa agora vamos dar um desconto mas fala só e já falou só é show show sujeira só um já tá valendo que eu tô vendo que você tá nervosa é porque ele é difícil difícil né mas no áudio você arrasou menina sério é arrasou mandou certinho agora é o seguinte você sabe que a caixa é pesada né tem muitos produtos limpando e eu não dou conta de carregar ela sozinha não você vai ter que lá me ajudar a pegar no carro pode ser nosso com certeza vamos lá pegar a filha veio junto gente a filha sabia que eu ia vir aqui não sabia filha como é seu nome angela angela sua mãe mandou mensagem lá para a gente pensa numa mulher sortuda foi a cheguei que ela falou assim a fernanda vai ver aí eu falei assim mãe que vergonha eu aí eu falei assim para subir se isso olha eu vou lá pegar você vai ver o tanto de coisa bacana que sua mãe vai ganhar agora viu vamos lá vem maria do carmo vamos lá olha isso olha o tamanho dessa caixa olha aqui de madeira e vai dar para se usar depois para guardar outras coisas que você quiser não é linda 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 vamos pegar vamos pegar juntas vamos lá olha isso daqui maria do carmo olha produto você viu quanto mas não viu que tem por baixo um monte vou tirar para te mostrar ó isso aqui é anti mofo para você é anti manchas desculpa esse anti mas tem um anti mofo aqui aqui ó evita mofo para você colocar no seu guarda-roupa é maravilhoso isso aqui tira toda a umidade do guarda-roupa ai é isso que eu tô precisando olha o paninho de limpeza a gente sempre precisa para casa né a gente precisa o que mais sabe aqueles aquelas pedras perfumadas de colocar no vaso sanitário para o vaso ficar bem cheirosinho tem também essas toalhinhas são maravilhosas do Alex você pode usar mais de uma vez é sensacional você pode muito bem útil é um pano de verdade super útil você vai usar é um rolo ó para você olha esse lava-roupa as maria do carmo eu não consigo nem pegar com uma mão só gente tão pesado que é olha aqui olha só maravilhoso né vamos sentir o cheiro juntas vem cá ó nossa sente isso aqui humm não é gostoso sua roupa vai ficar cheirosinha hein cheirosinha olha tem detergente ODD agora você quer louças limpas de verdade Maria do Carmo com certeza então o seu desejo é uma ordem tá limpeza perfeita máxima durabilidade e com ativos que matam 99,9% dos vírus e bactérias presentes na esponja essas são as esponjas limpano tá além disso a esponja limpano foi eleita como a melhor do teste após várias análises feitas pela proteste ficando em primeiro lugar na preferência dos consumidores pra gente não tem prêmio maior viu pode confiar esponja multiuso limpano usou aprovou ficou olha o tanto de esponja multiuso limpano que eu trouxe pra você Maria do Carmo essa não risca presta atenção tem uma aqui que eu sou apaixonada olha essa outra aqui ó limpa com mais eficiência cadê aquela redondinha eu quero achar pra mostrar pra ela porque a redondinha é sensacional aqui ó quando você fizer a unha Maria do Carmo passar esmalte tudo não quiser borrar a unha você vai usar essa redondinha aqui por quê porque você vai pegar ela assim ó e vai ó lavar a louça a unha não entra em contato daí com essa parte que é mais áspera legal né legal ótimo e tem mais aqui também ó tem na quadradinha caixa recheada de produtos pra você pra você deixar sua casa bem limpinha essa daqui é o máximo eu tenho em casa também ela não risca tá ó ela é prateada assim mas ela não risca pode usar nos potinhos plástico tranquilamente beleza beleza nossa tá ótimo olha aqui pra banho também aí pra banho aí pra banho também tem até luva pra você ou seja ó tem mais pampaninho multiuso aqui isso aqui minha filha você tá garantida por vários e vários meses aí é ótimo ai gostei muito gostou? então me dá um abraço aqui que eu adorei te conhecer ai eu também obrigada por ter ficado me esperando ali fora na chuva eu vi você paradinha ali e eu dentro do carro esperando a chuva passar e ela tava me esperando no portão gente nossa agora eles veio trazer uma chuva muito forte mas é sorte você falou né é sorte é benção chuva é benção que bom obrigada tá minha linda obrigada por ter ficado por ter me recebido na sua casa viu obrigada vocês e vai participando que você tá com sorte vou vou participar dá um beijo quer um cafezinho? gente eu sempre sempre me oferecem essas coisas sabe eu vou gravar uns quadros que não tem nada a ver com café que não tem nada a ver com comida mas as pessoas olham pra mim e acham que as pessoas acham que eu sou magrinha demais sabe não é é que a gente gosta de café né é eu não fico sem café menina eu também eu acho que as pessoas tem uns que falam ah eu não gosto de café né aí beleza a gente faz um chá então vamos tomar um cafezinho vai ai como eu amo gravar esse quadro gente vai mandando whatsapp 3 3 15 13 13 tá 3 vezes show sujeira no áudio tá bom bom